um extraordinário tirar mais uma dúvida aqui de uma aluna minha que ela colocou assim nos comentários e claro que eu vou passar um vídeo aqui que vai ser dúvida de vários alunos aí também e ela falou assim professor eu tô tirando a minha B de bola tá e não acrescentei ainda eu não quero a agora no momento mas futuramente quando eu der vontade de ser propício de uma necessidade de eu ter uma categoria A eu preciso passar pelas aulas teóricas de novo que vocês acham que ela precisa passar pelas aulas teóricas sim ou não essa aí é a dúvida da minha aluna e que fique até o final para que você sane também as suas dúvidas tá e qualquer comentário aí qualquer dúvida pode colocar nos comentários aí que eu vou chegar e vou sanar essa dúvida para vocês de antemão se inscreve no canal aí compartilhe esse vídeo dá um likezinho para que esse vídeo possa estar com o YouTube possa estar recomendando esse vídeo para outras pessoas vamos lá a pergunta do seu aluno foi a seguinte ela está com a categoria B de bola ela já se habilitou já já está com a BPD e aí ela tá com vontade agora de tirar a categoria A ela me perguntou se tem como se é preciso ela passar pelas aulas teóricas de novo negativo ela não precisa fazer isso de jeito nenhum o que vai acontecer era comprar um laudo para fazer uma alteração depois que ela comprar esse laudo ela vai com a escola e contrata o serviço da escola para que ela possa tá fazendo aulas práticas depois que ela concluir todo o cronograma de aula prática ela vai lá fazer a prova de moto de duas ou três rodas e vai se habilitar a habilitação vem e vem agora a e B qualquer dúvidas aí que você estiver pode me falar e não precisa de jeito nenhum ela passar pelo processo da aulas teóricas de novo